Ela tem um gato especial Ninguém viu igual Eles nunca se dão mal Uma dupla radical Mas que menina Ela é super Tem meu pediço A Sabrina Não divertido Tem magia Um dia em campo Que alegria Mas que menina Ela é super Tem meu pediço A Sabrina Mas que encanto De menina Sabrina Mas que encanto De menina Sabrina Mas que encanto De menina Ela é super Sabrina Tim Seu gênio do mal Você conseguiu de novo O plano de fuga Perfeito Meu aparelho de fuga Pode ter levado 20 anos Para ser construído Mas quando tiver acabado Serei um homem livre Então estarei livre Para tão esperada Vingança Contra Sabrina Spellman Elton Quantas vezes já te disse Que não posso ser interrompido Mas Como saiu de sua cela O velho truque do túnel Simples mas inteligente Elton Você é o melhor arquivado Que um vilão pode ter Então vamos logo Isso foi por me enrolar Chegou a hora da vingança E eu não vou descansar Até que a cabeça De cada pessoa Da detestável família Spellman Esteja na minha parede De troféus Legal Estamos de férias Vamos nos divertir muito Não é Sabrina Eu não O que? O que pode ser ruim Nas férias de primavera Sabrina Experimenta ir ao encontro Anual de férias Da família E não precisa perguntar Não se importa Se eu e o Harvey Fizermos coisas Enquanto estiver fora Não A minha vida acabou Eu nem ligo Legal Obrigada Vem Harvey Chloe Quer andar de bicicleta? Claro E depois podemos Experimentar a nova sorveteria Maneiro Mas eu quero esquiar Nas férias Hilda Você nem esquia Eu sei Mas eu fico fabulosa Nas roupas de esqui Mas nós tiramos na sorte E eu venci Então é a minha vez De escolher as férias Eu ainda acho Que devemos ir Para as ilhas canárias Os canários São muito apetitosos Eu vou começar Com um canário ao molho Seguido do canário Extra crocante Empanado E de sobremesa Um canário Com sorvete Talvez no próximo ano Mas este sonho de férias Acabou Pela última vez Eu ganhei E eu escolho As férias Mais alguma objeção? Sim Eu não estava objetando Estava espirrando Isso não me importa Estou muito doente Para ir este ano Eu sei Eu sei Tio Quigley Mas não estou muito doente Para te dar um conselho Lá vai, Ellie Todo mundo queria ir A um lugar diferente E a Zelda ganhou Vocês vão num tour Pelo mundo inferior Este ano Mas que dia feliz O resto da família Tem que engolir isso E aproveitar ao máximo Entenderam? Entendi Entendi Bom, então é isso aí Que eu disse Eu não quero Tras férias chatas Com a família Deixe eu repetir E tentar novamente O destruidor de feitiços O canhão laser E o nariz volátil atômico Maravilhoso Farejou bruxas Não é precioso A família Spelman Não vai ficar muito surpresa E nos vê Bruxas Prepara-se Para encontrar Sua maldição Ah, droga Outra grande Entrada perdida Será que vai ter Algum bonitão Nesse tour Pelo mundo inferior Deve ser muito divertido Ah, tá Isso responde A minha pergunta Isso é totalmente injusto Eu nem tirei na sorte Foi você que escolheu No ano passado, Sabrina Tem certeza De que não podem me largar Nas Ilhas Cadárias Pela última vez Não Estou começando A perder a fé Na sua habilidade Para farejar bruxas Ah, tá bom Tá bom Se diz que estão lá em cima Eu acredito Mundo inferior Aqui vamos nós Bruxas Preparem-se Para encontrar Elton Sabe que é muito difícil Ser mal Sem pelo menos Um pouquinho De cooperação Das vítimas Aonde em nome Das nove feiticeiras Elas podem estar Um tour no mundo inferior Elton Sabe o que isso significa? Não É claro que não Você é apenas Um animal idiota Bom, mas Como é que podemos Chegar no mundo inferior? Eu já sei E a banheira Sabe Às vezes Eu sou ofuscado Pelo brilho incandescente Do meu próprio gênio Aposto que a Chloe E o Harvey Estão se divertindo Enquanto eu estou presa E eu Eu poderia estar Tomando suco de canário Nesse momento E eu poderia Estar flertando com Oi, alto, moreno E equino Você é o guia turístico Angus Max Centauro? Ah, é, Broto Sou eu mesmo Ele te chamou de Broto O que tem de errado, Broto? É que de onde eu venho Broto é planta De onde eu venho Algumas são E outras não Mas vocês são Brotos lindos Como botões de rosa Eu não pude deixar de notar Que estavam tendo Uma pequena discussão Quando eu cheguei Às vezes discutimos Mas não quer dizer nada Isso é bom Sabem que o tour pelo mundo inferior É muito divertido Mas pode ser perigoso também Principalmente Se não estiverem unidas Eu posso contar Com a cooperação de vocês? Pode contar com a minha Quando quiser, Angus, querido Comigo também É, tudo bem E você, gatinho? Esfria seus cristais De lítio escocês Tudo bem Então está bem Nós podemos começar A primeira parte do tour É uma viagem num barco Com fundo de vidro Sobre a cidade perdida de Atlântida O que você quiser, lindão Quer dizer, Angus Fica sobre o oceano dos sonhos Parece um sonho Eu vi primeiro Não viu, não Sabia que essas férias seriam chatas Então elas têm um centauro Tomando conta delas, não é? Bom, vamos só observar por enquanto E depois atacar na hora certa Ah, me conta, Angus Você prefere montar como vaqueiro Ou no estilo inglês? Angus O oceano dos sonhos é lindo demais Muito bonito Ah, é mesmo Mas tenho que avisá-las Aconteça o que acontecer Lembrem-se de que não podem chegar todos De uma vez só à borda Senão o barco pode virar Eu não tenho medo de me molhar Desde que não seja numa banheira Oh, não é com a água Que vocês têm que se preocupar, senhoras É com o peixe-tesoura Peixe-tesoura? É Eles vão cortar vocês em milhões de pedaços Antes que possam dizer Meu santo Antônio Meu santo Antônio? É Elton, nada pode me impedir agora Essas bruxas vão morrer Todas Torra uma serpente do mar Onde? Onde? Eu disse não todos de uma vez Me deixem em paz Xô Xô A caganheira Ele tem mais caro Que troca Sentimos muito, senhor Max Centauro Desculpas, não vão resolver o problema Não é verdade? Ah, não tenho certeza Perdemos tudo, Elton Meu destruidor de feitiços E meu lindo armamento destruído pela água do mar O quê? Isso? Meu metamorfo 5.000 Eu sei que muda os raios de luz e transforma a aparência de quem está usando Mas o que eu vou fazer com isso? Parece que vocês não percebem a importância de cooperarem Se não trabalharem juntas quando formos escalar as nuvens Pode ser muito perigoso Lembrem-se Unidos nós ficamos Separados nós caímos Isso é conversa pra boi dormir Além disso, não fui eu que quase fiz o barco virar, está ouvindo? Eu não conseguia ver com o cabeção da Zelda na frente Quem é que tem cabeção por aqui, hein? É, se a carapuça serve, usa Ah, mas que bando de mulheres brigonas Como eu posso pensar num plano enquanto elas estão lá brigando? Espere um pouco É isso Vou usar o meu metamorfo 5.000 para botar uns contra os outros E quando terminar, eles vão estar pulando um no pescoço do outro A vizinhança ficou cheia de homens Agora que eu já expliquei as bases do alpinismo nas nuvens Alguma pergunta? Você está saindo com alguém? Hilda! Ele disse pra perguntar Vocês duas podem ficar quietas Queria saber o que a Chloe e o Harvey estão fazendo agora? Por acaso vocês são todos malucos da cabeça, é? Ah? Ah, não tenho certeza Se não estiverem unidas durante a escalada, alguém vai se machucar Ah, mil desculpas É, prometemos cooperar dessa vez Ah, tudo bem então Vamos logo É aqui que começamos Não tem uma nuvem de coelho ou alguma coisa para iniciantes? Ah, não seja imaturo, rapaz Vamos logo De quem, imaturo? Eu não sei Mas é melhor do que ser chamado de gatinho Assim melhorou Estão vendo o que podem fazer quando trabalham juntos? É a minha chance, Elton Espere aqui Oi, Zelda Sabrina Como é que você ficou atrás de mim? O que que ouviu a sua voz? Um sapo na minha garganta Eu diria que parece mais um dinossauro Adivinha quem ouvi beijando, o Sr. Maxentauro? Quem? Hilda Ah, eu sabia Um flerte Eu vi ele primeiro Claro E ela está tentando roubar ele de você Não está vendo Jogue-o lá embaixo O quê? Como pode dizer uma coisa dessas? Eu só estava pensando Como engraçado ser má Alô, Salei Hilda Qual é o problema com a sua voz? Eu engoli um sapo Parece mais um hipopótamo Ai, gatinho lindo Falei? Eu não gosto de fofoca Mas escutei a Sabrina reclamando De ter que dividir a barraca com você E ela me disse Que você tem cheiro de areia pra gato O quê? Aí eu te pergunto E eu por acaso reclamo dela Andar por aí Cheirando a brilho de manga? Nunca Por que não joga ela lá embaixo? O quê? Como pode dizer isso? Eu nunca vou entender Gente legal Cuidado Essa parte é muito traiçoeira Por que beijou ele? O quê? Você me ouviu Sabrina tem razão Deve empurrar você lá embaixo Sabrina disse isso? Sabrina Cuidado Sabrina Você disse Tem um peixe na minha mochila Quem será que colocou ele aí dentro? Você fez isso? Pare com isso Fique longe dele daqui pra frente E por que ficaria? Eu mostro o porquê Vocês querem parar? Me escutem Unidos nós ficamos Divididos nós caímos Lá são feitiços pra salvar ele Minhas mãos estão atadas As minhas também Sabrina Sentimos tanto, Angus Sentimos mesmo A gente coopera da próxima vez É um pouco tarde pra isso Eu não tenho outra escolha Se não mandar vocês sozinhas Pedirem ajuda Ah, talvez eu deva ficar com você Não, eu fico com ele Chega! Agora escutem com atenção O caminho mais curto É pela Floresta Encantada A Floresta Encantada É perigosa? O Sean Connery É o James Bond definitivo? A Floresta Encantada É cheia de feras E criaturas Que vagam pela noite E lembrem-se Não importa o que aconteça Fiquem longe Da criatura mais mortífera É de todas O Esquilo Assassino Esquilo Assassino? Ah, você está exagerando Não é? Não estou não, gatinho São os corredores mais perigosos Que você já viu na vida Ah, estou tremendo de medo E se por acaso Me chamar de gatinho? Mais uma vez Não vamos desapontar o senhor E vamos trazer ajuda O mais rápido possível É um broto legal Agora partam Tchau 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 Tchauzinho Ah, finalmente Um pouco de paz Estamos perdidas E agora? Ai E é tudo culpa da Zelda Minha culpa? Não adianta sentar Para discutir Temos que continuar O senhor Centauro Depende de nós A Sabrina tem razão Mas para que lado vamos? Ai, eu queria que o Angus Estivesse aqui Alguém falou no meu nome? Angus Senhor Mago Centauro Angus Mago Cavalinho O que está fazendo aqui? Eu tive um pressentimento Que precisariam da minha ajuda Ué, mas a sua perna Só me incomoda um pouco Só isso Agora venham todos comigo Por favor Salen O senhor Mago Centauro Não estava mancando da outra perna? Estava Tenho quase certeza E a voz dele não estava diferente? Estava falando esquisito Talvez tenha engolido um sapo Ele parece que engoliu um trapaceiro Eu acho que ele não é o senhor Centauro, não Então quem é? Pegadas de Ardvar? Tem certeza que esse chão é sólido? Não sei, não Parece que tem areia movediça ali Senhoras Não confiam em mim? Não Esse não é o senhor Centauro Vi pegadas de Ardvar na lama Esse Centauro é na verdade O time caçador de bruxas Onde foi que ela aprendeu A identificar pegadas de Ardvar? O imposto para a educação vale a pena Vamos lá Venham Não Droga O que é que você sabe, seu quadrúpede? E eu que pensei que a voz estava perfeita Agora rápido, porque eles estão fugindo Acho que despistamos ele O que vamos fazer? Tá, o que é isso? Não é hora de pânico Tudo bem, agora entre em pânico Todos nós vamos morrer Sem pânico Eu tiro a gente daqui rapidinho Não se ofenda, minha irmã Mas parece que a sua mágica não funciona Ai, a mágica da floresta deve estar criando interferência Ai, que maravilha Não Toma, devorador sarneto de nós Bom, pelo menos alguém está se divertindo Se segura, gente Vão conversar com o meu advogado Nunca teria acontecido isso comigo nas Ilhas Canárias Bom, parece que temos umas mausas bem grandes este ano Ai, Senhor Esquilo Me chame de Fluffy Fluffy? Minha mãe queria uma menina Ah, tá bom Fluffy, eu acho que houve um engano aqui Isso mesmo E foi cometido quando vocês entraram em meu território Mas não foi de propósito Foi culpa do Tim Caçador de bruxas Ele é o inimigo É dele que deviam ter medo de... Esquilos assassinos Não tem medo de nada E não termine as suas frases com preposições Parece que está no jardim de infância Desculpe Ai, eu só queria colocar as mãos no Tim E nesse ardivark que ele tem Ardivark? Você disse ardivark? É, o fiel companheiro do Tim é um ardivark Por quê? Esquilos assassinos detestam ardivark Ora, ora, mas que conveniente Soltem os prisioneiros Vamos encontrar esse Tim e seu... Ah, ardivark E fazer com que pensem duas vezes Antes de entrar em nossa floresta de novo Senhor, achamos o Tim e o seu amigo do mal Cachorro quente, vamos pegá-los Vamos ajudar vocês Tudo bem Nós vamos trabalhar juntos Vamos Ah, nos perdemos E eu que disse que Musgo crescia no lado norte Agora o que fazemos? Desiste, você vai ficar para a prisão, entendeu? Essa eu quero ver É o melhor que podem fazer? Agora Nunca vou me capturar, mutantes roedores Vocês não me assustam Seus poderes ficam reduzidos na floresta encantada Mas se trabalharmos juntos E juntarmos os nossos poderes Você está liquidado Unidos, ficamos divididos Caímos Mas que droga Tio, espera só para escutar o que aconteceu O Centauro quebrou a perna e fomos buscar socorro Mas fomos capturados por esquilos que pareciam maus Mas eram bons Espera aí, Sabrina Respira um pouco O que aconteceu aqui? A casa está um desastre total Pensei que eu fosse bagunceiro Me desculpem Eu não tenho energia nenhuma para fazer limpeza Tudo bem Talvez possamos ajudar se trabalharmos juntos É isso E lembrem Unidos, ficamos Divididos, saímos Me desculpe, Salen Por favor, não diga nada Câmara, seja A partisla, seja Seja E aí